Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. Porta para o além. Como podem reparar, eu estou assim, meio colorida hoje. Olha os meus brincos de paitez. Eu só tinha preto, não tinha outra coisa. De sombra meio pavão, colorida, batom rosa. Eu tentei fazer alguma coisa porque é carnaval e nós vamos começar com relatos de carnaval. Mas como não tinha cenário, não tinha mais nada aqui de carnaval, nem fantasia, nem nada. Então eu falei, deixa eu fazer uma maquiagem assim bem colorida. Quando a gente sai no carnaval, a gente sai todo colorido. Então eu vou contar aqui, ao longo dos dias de carnaval, relatos relacionados a carnaval. Talvez algumas lendas. Neste caso aqui, o moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu em Ilha Bela, São Paulo. Carnaval, ano novo, ano novo, essas coisas. E essa casa é do melhor amigo dele. E no carnaval, lá em 2009, ele foi passar o feriado do carnaval na casa em Ilha Bela. Ele disse que já tinha ido nessa casa em outros feriados, nessa casa do amigo dele. Mas carnaval foi a primeira vez que ele foi. Diz que o lugar é muito lindo, o carnaval é bem alegre lá, com muitas pessoas. Mas ele falou que se você reparar bem, em Ilha Bela, eu acho, é meio estranho. Ele disse que a ilha não é normal. Tem um ambiente meio estranho. Não sei, gente. Nunca fui pra Ilha Bela. E a rotina era que de dia, né, de manhã eles iam à praia, tal, aproveitava. A tardezinha voltava pra casa, tomava banho, jantava. E à noite aí era baladinha, show, iam, saiam. Ai, que delícia, gente. Quando vocês estiverem ouvindo esse relato, eu estarei, não exatamente nesse ritmo, mas depois de 10 anos eu vou voltar à praia. Vou à praia, provavelmente estarei lá na água, no mar. Comendo camarão. O amigo dele já falava que aconteciam coisas estranhas naquela casa em Ilha Bela. E a casa era bem antiga. Ela tinha janelas de navio, ele fala, com vidros redondos e bem grossos. E a casa era praticamente toda de madeira. Ele já tinha estado lá, mas nunca aconteceu nada de estranho, nem com ele, nem com ninguém que estava lá. Portanto, estava tranquilo, por mais que o amigo dele falasse, nem ligava. E não estava com um pingo de medo daquela casa. Mas, desde esse feriado do carnaval aí que ele estava na casa, ele disse que nunca mais voltou pra Ilha Bela nessa casa e pretende nunca mais voltar. Ele não lembra ao certo qual foi o dia, mas começou tudo normal. Foram à praia e tal, voltaram à tarde, aí cada um vai lá tomar o seu banho pra comer e etc e tal. E tinha umas oito pessoas na casa, mais ou menos, então é aquele ritmo, né? Primeiro vai você, depois vou eu, aquela organização pra se tomar banho. Na hora que chegou a vez dele tomar banho, ele entrou pro chuveiro, tirou a roupa suja, jogou num canto lá no chão do banheiro, a roupa limpa. Ele deixou em cima do vaso, pendurou a toalha no gancho lá próximo ao boxe, e o que fechava o boxe era uma cortina. Ele entrancou a porta do banheiro, é óbvio, e disse que apesar de ser cinco horas da tarde, ainda estava bem claro lá fora, o sol ainda estava alto. Daí ele escutou alguém bater na porta, tum, 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 tum. E ele falou, tem gente. Mas aí bateu de novo. E bateu uma terceira vez. Bateu três vezes na porta. E ele achou que fosse algum amigo dele, ou algum primo, zoando com ele. E aí na segunda vez, a partir da segunda vez, ele respondeu, ô, tem gente, caceto. E riu, brincando. Da terceira vez, bateu a porta e abriu a porta. Então ele colocou a cabeça pra fora da cortina, assim, pra olhar, e disse que não dava pra ver direito, mas ele viu que a porta estava um pouquinho aberta, só que estava um breu lá fora, estava tudo preto, tudo escuro. E aí ele voltou a tomar banho, achando que era algum amigo dele que estava fazendo a brincadeira lá, ele não conseguiu ver quem era. Mas aí ele tomando banho, ele percebeu e se lembrou que estava de dia. Estava bem claro lá fora. Como que ele viu a porta aberta e um breu do lado de lá, muito escuro? Além do mais, ele tinha trancado a porta do banheiro, que só trancava pelo lado de dentro. Então como que alguém teria destrancado a porta? Aí bateu medo nele, ele começou a se tocar das coisas, falou, opa, se trocou correndo, se enxugou, saiu do banheiro. Ah, mas a hora que ele se enxugou, tal, que ele foi, a porta realmente estava trancada, não estava aberta. Mas ele tinha visto a aberta, a hora que ele estava tomando banho. Aí ele perguntou pra todo mundo lá, se alguém tinha batido a porta do banheiro dele. E todo mundo disse que ninguém foi lá bater na porta. Aí pronto, né, ele se tocou do que tinha acontecido, e aí ele foi ridicularizado por todo mundo, principalmente pela mãe dele. Mas no fim ficou por isso mesmo. E aí, o que teria acontecido? Então essa casa aí, em Ilha Bela, tem alguma coisa? Teria um portal pro outro lado? Quem que abriu essa porta? E por que que estava escuro do outro lado? Será que é uma porta? Realmente, o título que ele coloca é a porta para o além. Será que existe um portal? Porque diz que existem pontos no planeta Terra que são portais. Pode ter um dentro da tua casa. Onde seres de outro plano vêm e vão pro plano de cá, pro plano de lá. Ficam, é realmente uma porta na nossa dimensão. Que vai de uma dimensão pra outra. Tipo o portal, sabe? O jogo portal. Sei lá. E vocês acreditam que seja isso? Ou foi, sei lá, uma impressão que ele teve? Eu acho que não foi impressão não. A gente sabe bem quando é uma impressão, quando o negócio está realmente acontecendo. Além do mais, o amigo dele já tinha relatado coisas estranhas na casa, etc e tal. Se você gostou desse relato que ocorreu no carnaval, deixa o seu joinha aqui, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram. Se gosta do nosso trabalho, tem condições, você pode nos ajudar a ser o nosso patrão no Patreon. Se quiser enviar alguma coisa pra gente, por exemplo, esses brincos eu ganhei de uma fã, de uma leitora, de uma amiga. Vou levar pra praia comigo. Envie pela caixa postal que o endereço está aqui embaixo. É isso aí. Um beijo pra vocês. Juízo nesse carnaval. Não bebam muito. Ou não bebam nada. Aproveita de outras formas. Não precisa beber, gente, pra aproveitar as coisas. Você vai beber, você vai correr o risco de não aproveitar nada, ficar com dor de cabeça, vomitar, passar mico. Se diverte, dance, paquere, só paquere. Você não precisa ir muito além disso também pra ser feliz, gente. Vamos aproveitar tudo com responsabilidade. Vai, vai. Então é isso aí. Um beijo e felicidades e alegrias e tudo de bom pra vocês nesse carnaval. Um beijo pra vocês. Juízo. Um beijo pra vocês.